Vou fazer mais um vídeo aqui do alinhador de embreagem, tá? Essa ferramenta aqui que a gente comprou, o alinhador de embreagem, tá? Primeiro, né? Ficar esperto aqui na posição do disco, tá? Sempre a parte maior, mais grossa, pro lado do platô, né? E a parte mais fina, tá? Pro lado do volante, beleza? Vem três peças, né? E a gente vai saber qual é que dá aqui, ó. Esse aqui não dá, tá vendo, ó? Sempre a parte que vai abrir, né? Beleza? Sempre a parte que vai abrir aqui e aqui no disco. Então não dá. Esse aqui também não dá, né? Daí esse aqui, ó, é o que mais chegou mais próximo, ó. Tá? Sempre a peça maior aqui, beleza? A parte onde é que tá tudo cortadinho aqui, que é a parte que vai no disco. Beleza? A gente vira aqui, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. A parte quebrada aqui, ó, pra dentro, tá? Ó. Onde que conforme vai apertar ele vai abrir. Beleza? Aí a gente bota aqui, ó. Ó. Aqui. Tá? Ó. Encosta lá no fundo, lá. Aí a gente vai encostar aqui, ó. Ó. Aperta essa base pra baixo, tá? O pino aqui pra baixo, o pino pra baixo e a base pra baixo. Tá? Se olhar aqui, ó. Dá uma encostada ali. Tá? Dá uma encostada ali. Ó. Encostou? Beleza? Tá? Aí a gente vai com esse... Com esse negócio aqui de cima aqui. E vamos tentar puxar. Beleza? Vamos tentar puxar aqui. Tá? Deixa bem alinhadinho aqui e tal. Vamos tentar puxar aqui. Pra ver como ficou aqui, tá? Ó. E ele já alinhou. Tá? Aí vem aqui e dá uma trabalhadinha aqui, se quiser, ó. Ver como é que tá as beiradas aqui, tá? Ó. Tá bem alinhadinho, pessoal. Bem alinhadinho aqui, ó. 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 Dá mais uma alinhadinha com a mão aqui. Olha aqui como é que tá as beiradas, né? Ó. Mas tá bem alinhadinho, tá? Beleza? É uma ferramenta fácil de usar. Tá? Pra mim tirar. Eu aperto a embreagem. Aperto o volante. Só frouxo aqui. Frouxo sempre vai trabalhar com esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. É só pra encostar aqui. Tá? Beleza? E essa parte do meio aqui tu empurra primeiro. Quando for colocar, empurra. Encoste aqui no platô. E aperta essa pecinha aqui. Quando é pra tirar? Eu frouxo essa pecinha tudo. E pega e empurra esse negócio pra baixo e ele já sai. Tá bom? Então, pessoal. Espero ter ajudado aí. Tá? Aí, ó. Funciona de verdade mesmo, tá? Uma alinhadou baratinha aí. Beleza? E a linha certinha mesmo. Valeu. Abraço. E aí, pessoal. Na continuação do vídeo aqui. Eu vou mostrar aqui como tirar. Esse. Vou mostrar como tirar o. Aqui, pessoal. Pra tirar, ó. Já tá apertadinho, tá? Já tá bem apertadinho aqui. Beleza? Vem aqui, ó. Ó. Froxa aqui ele. Ó. Froxa. Só essa parte de fora aqui, ó. Só essa aqui, ó. Ó. Froxou. Ó. E já saiu. Beleza? Fica alinhadinho, tá? Fica alinhadinho aí, ó. Bem alinhadinho. Bem certinho. Sem erro aí, tá, pessoal? Beleza? Fica bem alinhadinho aí, ó. Se olhar daqui, ó. Ó. Dá pra ver, né? Certinho. Fica bem alinhadinho. Certinho. Ó. Um dedo aqui, um dedo aqui. Tá vendo? Beleza? Então, ferramentinha top aí, ó. Baratinho, tá? Eu comprei lá pelo Alenpress, né? Um site de venda lá. Paguei, eu acho que... Eu acho que eu paguei 30 ou 40 pila. Beleza? Valeu. Abraço pra ter ajudado aí. Paguei, eu acho que... Obrigado.